E é a primeira vez de vocês aqui? Olha, a formação, a primeira formação, há muitos anos atrás, fez uma mini-turnê aqui, acho que foi um show em Porto, pequeno, muito singelo, quando separou, porque teve um momento de separação da banda Deja Vu, né? E aí eu mexi, processa em todo mundo, detonei, detonei, processa e tal. Ah, eu queria saber um pouquinho dessa história aí. Eu falei que tinha polêmica. Eu queria saber. Perguntei. Pofó, acabou polêmica. É, polêmica. Olha os cortes. Vieram aqui e fizeram um showzinho aqui, num fundo de quintal, brincadeira. Mas aí fizeram uns dois shows aqui, acho que se eu não me engano, eles vieram e fizeram... Mas já veio a outra... É, uma formação dividida da Deja Vu, que na época teve toda uma briga judicial, toda uma pancadaria, box pra caralho. É mesmo. Peraí, peraí. Como que foi isso? Essa formação dividida da Deja Vu antecipada? Foi. No caso, a primeira vocalista, ela saiu da banda achando que podia fazer show por aí e tal, na época, né? E usou o nome. Usando o nome Deja Vu e tal, aí rolou todo um processo judicial, ficou um tempo ainda usando, porque a justiça brasileira demora muito de resolver situações e tal. Então rolou todo esse estresse, uma coisa muito sacrificante. Eu vi que teve uma reportagem, eles estavam fazendo uma reportagem, você mandou um e-mail pra... Eu não me lembro se era Record... Domingo Legal, acho que foi Domingo Legal. Aí você mandou um e-mail e falou assim, não, essa aí não é a banda original e tal, 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 não sei o que aí. Teve uma repercussão enorme. É porque é assim, cara, hoje eu levo tudo na alegria. Você vê que eu tô falando de tudo do passado aqui, rindo, brincando de tudo. Mas na época foi muito sofrimento pra mim, pra minha família inteira, porque eles me tachavam como que eu briguei, eu fui o arrogante. Eles, pra se sobressair, eles queriam ganhar, tipo assim, vamos ganhar o público, né? Vamos ganhar a mídia pra gente. Então eles se faziam de vítima de uma coisa que eles não podiam usar, que eles não tinham o direito de usar e me colocavam como monstro da situação. Tipo assim, hoje eu levo tudo na brincadeira. Pra mim é passado, não tenho mágoa, não tenho rancor de ninguém. Você falou? Nos falamos, sim, nos falamos, todos. Boa. Não temos amizade, não temos aquela amizade, mas não porque a amizade é uma coisa que a gente tem que conviver, né, cara? Sim, claro. Tem que conviver, né? Mas não tenho raiva, não tenho rancor. Mas foi muito sofrido, pra minha família, pros meus pais, pra mim, era muita notícia no jornal, e eles sempre se fazendo de vítimas e me colocando como... Então hoje eu dou risada de tudo isso, foi aprendizado, todos nós muito jovens, um monte de menino, um adolescente, que nenhum tinha vivido aquilo. No auge do sucesso. Hoje poderíamos estar todos muito bem. Todos nós muito bem. É que quebrou uma coisa que tava... Quebrou. É tipo aquele ditado que o time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe. Mas aquele lance, como eu falei pra vocês, quem foi a música que aconteceu? Foi na voz de quem? Na voz feminina. Apesar de eu ser um cara que era sempre conceituado, muito bom de palco, muito bom cantor, mas a música da atualidade que estava tocando na Banda de Javô era uma voz feminina. Então eu acho que isso aí subia um pouco o ego à cabeça. Dizia assim, ah, minha voz, eu não quero mais ficar aqui nessa banda, eu vou seguir minha carreira sozinha, vou usar o nome, vou fazer, porque teve uma época, não sei se vocês sabem, que era moda no Brasil copiar a banda. Mas foi ela que saiu? Foi, sim. Foi uma saída trágica, foi uma coisa muito triste. É porque eu não achei nada na internet, eu pesquisei. Não, a gente apagou. Falando o porquê da saída, como é que foi a saída. A saída foi uma questão mesmo de traição, de coisa muito negativa. Quando fala dessas coisas, até eu fico um pouco assim, meio, não gosto tanto de falar, porque na época eu consegui superar. eu nunca fui para a mídia, para a rede social ou para algum tipo meio. Eu estive no Domingo Legal, foi o único programa que eu fui, que foi o programa que eu resolvi explicar na época o que estava acontecendo e contar um pouco do que estava acontecendo. Pronto, fiz aquilo ali, para mim já deu, eu sofria muito, minha família sofria muito. Você queria contar o seu lado, queria ter voz para contar o seu lado. Eu queria contar o meu lado, porque ficava aquele negócio de dizer, foi por causa de ego, não teve isso. Eu sou um cara, graças a Deus, muito feliz hoje. muito feliz, muito realizado. Para mim, não tem aquela importância. Se eu amo o que eu faço, que é cantar, estou feliz. Se eu toco para mil, toco para cem, toco para dez mil, toco para trinta mil, continuo até hoje do mesmo jeito. Não tem um escolho público. O público me leva, eu vou, faço o meu show. E eles, para mim, ficaram um pouco no passado. Eu não fico relembrando, eu encontro, quando eu encontro, a gente se fala, dá a mão. Eles continuam vivendo de música? Hoje, eu, na verdade, eu não tenho contatos. Eu procuro, foi uma coisa que eu fiz, para não sofrer na época que eles começavam a fazer o clone da banda, a gente sofria muito. Então, em rede social, eu não seguia. Quando alguém vinha me falar alguma coisa, mas continuam. Acho que o DJ Juninho, sim, continua fazendo. A cantora, eu não sei, na verdade, eu não sei se ela continua, porque a gente sabe pelas redes sociais, eu não sigo e não vejo nada e não sei também. Eu sei, eu procuro seguir em frente. Tipo assim, eu não procuro saber para não sofrer. Para não, tipo assim, você fala, porra, hoje, fica aquele pensamento, que não adianta, nós somos seres humanos. Você tinha quantos anos na época? Na época, eu devia ter, acho que 20. Ela, o Juninho, mais novo, pouco do que eu e ela há um ano mais novo do que eu, mais novo do que eu também. Você era novinha, adolescência, era novinha. Mas como é, eles podem usar o nome da banda? Não pode, mas a banda, na época, eles conheciam, quando a gente iniciou a banda Lejavu, foi tudo, eu criei, dei o nome, banda Lejavu, foi tudo feito assim, foi uma coisa meio individual minha, foi coletivo? Foi, na gravação, o DJ Juninho produziu, juntos, a gente era muito parceiro, irmão, 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 irmão mesmo. E aí, gravamos, coloquei o nome Banda Lejavu, mas existia um registro de um cara que tinha uma banda em São Paulo, e essa banda desse cara, depois que a gente estava em televisão, que a gente apareceu, ele chegou e falou, pare de usar o meu nome, pare de usar a minha marca, porque eu tenho uma banda assim, assim, só que era uma banda que era uma banda de outro segmento, esse tipo de situação. O que foi que aconteceu? eu procurei essa pessoa e fiz um contrato com essa pessoa. Foi aí que eu pude tomar todas as medidas legais, ganhei os processos na época, pude defender, pude fazer tudo, entendeu? Através desse cara e tudo mais, que até hoje continuo fazendo. você acaba de assistir um corte do canal Pode Vir Portugal. Se você gostou, deixe o seu like, subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Para assistir o vídeo na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais. Tchau. 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 Tchau.